Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Família de Ivoti aposta na produção orgânica e no cultivo diversificado de olerículas. Direto do pulmar da Embrapa, saiba como é feito o cultivo de materiais sem sementes. No quadro Janela Rural, conheça a pesquisa da Embrapa na conservação de butiazais. Em Turuçu, capital nacional da pimenta, vamos ver como trabalham os produtores. Nossa equipe acompanhou a entrega de sementes orgânicas de cebola do Programa de Aquisição de Alimentos na Região Sul do Estado. No quadro Emater Responde, as orientações sobre o cultivo da pimenta. E na receita da semana, vamos ver como é feita a geleia de abacaxi com pimenta dedo de moça. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar, Gaúcha. Dia 2 de junho é uma data importante para a extensão rural no Rio Grande do Sul. Nessa data, a Emater começou os serviços de assistência técnica e extensão rural no Rio Grande do Sul. A Emater Ascar, Gaúcha, promove ações de assistência técnica e extensão rural e social, de forma gratuita, planejada, participativa e continuada. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. A busca é pela soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, ao disponibilizar políticas públicas, programas, projetos, serviços e ações do Estado. Emater Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Nesta semana em que Ascar completa 63 anos de serviços prestados ao nosso Estado do Rio Grande do Sul, nós queremos primeiro agradecer aos profissionais desta casa que fizeram e fazem da nossa casa uma casa que faz a diferença ao nosso produtor rural. Mas, ao mesmo tempo, quero agradecer os nossos assistidos, os nossos produtores, que são a razão do nosso serviço, que têm sido os nossos parceiros, inclusive para desenvolver a economia e a assistência social do Rio Grande do Sul. Sem eles, nós não conseguimos fazer o que viemos fazendo há 63 anos. E, por isso, os nossos agradecimentos a todos, indistintamente, os funcionários, os produtores, a sociedade gaúcha, que tem permitido que a Ascar, nesses 63 anos, tenha feito um trabalho diferenciado, principalmente ao nosso agricultor familiar. A família Santos, com a conquista da certificação de orgânicos, está diversificando o plantio de olerícolas. A comercialização é feita na Feira do Produtor Orgânico e para a merenda escolar do município de Ivoti. A qualidade da produção alavancou os negócios através da entrega dos produtos, também pelas redes sociais. Pensando em oferecer qualidade devido aos consumidores, a família Santos deu início a uma produção orgânica em Ivoti. Eles lembram que não foi nada fácil empreender nesse ramo, principalmente sem condições de investir em irrigação e por não ter a venda garantida antes de conquistar a certificação. Quando a gente começou a produção, por falta de condições, a gente molhava com regador. Então, cada canteiro tinha três tonéis para molhar. A gente molhava com dois regadores e 24 canteiros. Então, no inverno, a gente acordava às 5 horas, 5 e meia da manhã para molhar, para não perder a produção por causa da geada. Era uma água fria, congelante. A gente vinha todo encasacado porque era muito frio. As mangas a gente molhava, mas enfim, era tudo para não perder a produção e depois ainda de molhar, a gente se preparava a colheita para poder entregar. E a gente ia entregar sem saber uma venda certa. A gente saía com 10 caixas de alface, mais ou menos, né amor? Ia de lugar em lugar para oferecer. E quando o João vinha, assim, cada dia era uma coisa que tu não sabia, era uma coisa incerta. E o João ia voltar, chega a me arrepiar, a gente se emociona porque... E aí a gente não fez financiamento de nada, foi tudo com os recursos que a gente tinha em mãos naquele momento, né? Como a gente não era certificado e a produção estava em transição, né? Era orgânica, mas estava em transição pelos termos certos, corretos, né? Então a gente não divulgava que tinha, a gente não tinha hoje os clientes que a gente tem, sim, que já vem, já tem as compras certas, né? Que já fazem reserva e tudo mais. A gente colhia, põeva no carro e saía oferecer. Saía oferecer nos mercados, nas fruteiras, né? A gente identificava, ó, esse alimento está em transição ecológica e tudo mais. Só que o pessoal não dá valor para isso aí, né? E aí algum chegava num lugar, vendia uma caixa de alface, uma caixa de rúcula, né? A caixa valia 5 reais, 6 reais. Nós vendíamos no valor do convencional, né? Então, tinha as vezes, a gente passava, a gente fazia dois irmãos e votiça na Ciavelha e vendia 20 reais, né? Isso foi uma grande conquista. Chegar com o pitch, o João vinha assim, ah, eu vendi, pegou quatro caixas. Era uma alegria para nós, porque a gente não sabia quanto que a gente ia vender. Começamos com duas aredades. Inicialmente era rúcula e alface. Por quê? É mais fácil se cultivar no sistema orgânico e a gente tinha que ter uma produção a ser certificada e eram alimentos que eram mais fáceis de chegar e oferecer nos mercados, nas fruteiras. Só que aí nós tínhamos que ter uma produção a ser certificada e a gente tinha que vender alguma coisa. Quando nós já estávamos com a transição mais avançada, iniciamos com tempero verde, beterraba, cenoura, repolho, couve. Aí, quando foi em 2016? Em dezembro de 2016, foi a inspeção da certificadora. Tivemos a inspeção aqui, né? E fizemos toda a visita na propriedade, andamos todos os três quilômetros de extensão que tem a propriedade. O inspetor olhou tudo, questionou, fez várias perguntas, olhou tudo. O que tu imaginar que tinha que ser feito, ele fez. É uma pessoa muito experiente. E só que ele não nos deu a... Isso era na parte da manhã, não nos deu a resposta, né? Porque era para finalizar, a inspeção seria finalizada na Emater de Voti. Aí, a gente almoçou na propriedade e fomos até a Emater. Terminamos alguma parte de documentação, né? E fomos para a Emater, só na Emater que ele nos deu a resposta que nós estávamos certificados, né? Nós fomos certificados com 12 alimentos. Agora, já na renovação da certificação, já foi renovado com 36. A meta de produção tem que passar de 120. Meu pai chegou a produzir 120. Então, eu quero chegar nos 120 tipos de alimentos, tipos de diversidades. Em todo o território brasileiro, eu posso trabalhar com o meu certificado. A gente tem o CNPO. Até no meu cartão de visita já vai o meu CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtor Orgânico, que é vinculado ao mapa, né? Se você entra no site do Ministério da Agricultura e busca ali produtores orgânicos, vai achar lá meu nome e todo o meu histórico ali de produção. A Emater apoia a produção de alimentos orgânicos. Apoia porque existe um mercado, né? É interessado que está querendo adquirir esses produtos, em função da necessidade do consumo de alimentos saudáveis. E apoia também porque considera que isso possa ser fruto da paixão dos nossos produtores, no sentido de eles acreditarem numa forma de vida, num modelo de produção diferente do convencional. Dessa forma, a Emater visita esses produtores, estimula esses produtores a produzirem alimentos saudáveis, num segundo momento certificados ou não, porque existe demanda, existem políticas públicas que podem ser, a exemplo de Voti, políticas públicas que estimulam a produção de alimentos orgânicos para alimentação escolar. Para isso, a gente tem técnicos capacitados em todo o estado. Esses técnicos são capacitados regularmente. E através das visitas, através de reuniões, enfim, de diferentes elementos de metodologia que podem ser utilizados, a gente presta essa assistência. Esses produtores têm acesso, dentro de certos requisitos, a crédito. Os créditos são de origem federal e eles são, certamente, um elemento de estímulo muito importante, uma segurança, inclusive, que os produtores têm para que possam produzir, no final das contas, alimentos saudáveis, adequados ao ambiente que vivem e respeitando os limites, o potencial de cada ambiente que é produzido. Sem matéria, eu não conseguiria chegar aqui. Com a conquista da certificação, Bonifácio pôde expandir a produção, aumentando, assim, também a diversidade. E foi com o auxílio da tecnologia que, atualmente, 80% das vendas são encomendas feitas pelas redes sociais. A diversidade, para mim, é a chave de tudo. Por quê? Se eu tenho diversidade, eu tenho clientes certos. Se eu tenho diversidade, eu consigo fazer uma feira sozinha, que eu faço hoje, na sexta-feira, aqui em Voti. A feira de Voti, da sexta-feira, é só para produtores certificados. Eu, com diversidade, eu tenho um ecoclima diferente na minha produção. Eu tenho um manejo de rotação de cultura, que tem que acontecer no sistema orgânico, teria também que acontecer no convencional. Eu tenho um sistema de consorciamento. Tu vê ali, morango, pitaia, alface, couve, rúcula. Consorciamento de plantas. Esse consorciamento que acontece, me ajuda a inibir diversos tipos de doença, diversos tipos de insetos. Não é atraído, ou é atraído naquela cultura e não naquela, então eu consigo salvar, nem que eu perca aquela ali, eu salvo outra. Eu consigo transformar todo esse ecossistema tendo uma diversidade. E além de poder receber as visitas, porque eu digo, se o produtor é orgânico, ele tem que receber os clientes. Tem que ser aberto a visita. Nós estamos abertos a visita por agendamento, em função do nosso trabalho também. Mas com isso, as pessoas chegam aqui, eles conseguem, ah, assim é produção de rúcula, assim que se planta alface, assim que se planta um brócolis, um tomate, um pimentão, um arroz. O pessoal vê de tudo. Então, cada semana eu tenho uma lista, cada feira, cada entrega eu tenho uma lista. Isso é atualizada, cada feira, cada entrega. Então, eu geralmente, eu passo para a Bruna, umas 10 horas da manhã, a lista do que vai ter na feira ou na entrega. Eu ando toda a propriedade, vejo o que eu vou ter para a colheita, fruta, legumes, abóboras, folhosas, aí passo para ela, ó, eu vou ter isso aqui, isso aqui para essa feira. Aí, a partir das 10 horas, ela lança ali no Facebook, no WhatsApp para os clientes e as pessoas vão escolhendo. A gente passa a lista sempre de manhã para o cliente. O João Paulo me passa a lista do que tem. Eu envio para os clientes de uma vez só, selecionando todos os clientes de Vuti, Santa Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo e disparo automaticamente. Eu vou recebendo os pedidos conforme eu recebo no celular. Eu vou por ordem de envio, não priorizo ninguém. Então, a gente envia pelo WhatsApp e pela página também tem os clientes que preferem ir pela página, até porque tem alguns que não têm WhatsApp. 90% das fotos que a gente tem no Facebook, na página, no Facebook e no Instagram de alimentos, são as fotos que os clientes nos mandam. Eles recebem em casa, fazem uma salada ou até às vezes montam uma cestinha e acabam nos enviando as fotos. E eu, com a permissão deles, utilizo para divulgar a nossa página também. A gente sempre coloca o CNPO, porque a gente gosta de deixar bem estampado o que a gente é, um produtor certificado. E a cliente estava passando pela feira e retornou, pelo simples fato de se admirar, porque a gente estava com um CNPO na frente da bancada, porque ela disse que nunca viu um produtor orgânico expor o CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtor Orgânico, que se entrar no mapa, pesquisar pelo número do CNPO, o nome do João Paulo, que está cadastrado no nome dele, vai estar lá que a gente é o produtor certificado de votir. É o cadastro que todo produtor orgânico deve ter e disponibilizar para quem quiser, para conferir se realmente ele é o produtor ou não. Enquanto a gente não era certificado, a gente podia usar o termo de sem agrotóxico, mas como orgânico a gente não tinha permissão. Agora a gente pode. O casal mostra de que forma a certificação impulsionou o empreendimento, garantindo renda e qualidade de vida à família. Hoje nós fazemos a entrega a domicílio e fazemos as feiras e pagamos muito o que nós estamos investindo na propriedade e também o arrendamento da área, que é a área arrendada. Então, assim, é por isso que eu digo que é um pouco difícil dizer em números, mas nós estávamos com um funcionário trabalhando com a gente, estamos investindo muita coisa na área, que é uma área de três hectares, então é uma produção nova, requer de bastante ainda investimento dentro dessa produção aí. As vendas que nós fazemos hoje pagam toda essa questão aí de arrendamento, de produção, de investimento para produzir mais cultivares. Comparado com o que a gente ganhava antes, o regador era a única forma de a gente molhar a produção. Hoje, como a produção cresceu, e se a gente fosse continuar molhando com o regador, a gente passaria talvez o dia inteiro molhando, então a gente está tendo um investimento muito grande para mudar isso, por isso que o João fala assim que é difícil de dizer, porque a gente está investindo praticamente 80% do que a gente está ganhando, ou até 90% do que a gente está ganhando está sendo investido na produção. Mas é tudo muito bem pensado, porque a gente não pode dar o passo maior que a perna, então tudo a gente se comunica, a gente conversa, pergunta o que você acha da gente fazer assim, porque como ele é da produção, eu sou parte financeira, administrativa e tudo mais, então ele pergunta para mim se a gente consegue. Aí a gente teve que investir na hora certa, quando não, agora dá para investir em irrigação, vamos investir em irrigação. Aí a gente ganha também em produção, sabe, porque no verão a gente tinha que molhar cedo e à tarde, às vezes até de meio dia, dependendo das mudas, quando era mudinha muito nova e tudo mais, isso aí requer tempo, é um tempo que eu podia estar fazendo um outro tipo de serviço, eu tinha que estar molhando. Agora, Bonifácio e Bruna também já produzem e comercializam mudas da produção, e sonham ainda mais alto, querem inaugurar um restaurante e futuramente uma pousada, tudo baseado em muito amor e dedicação ao trabalho para a melhoria da qualidade de vida. No final das contas, nós temos produtores que estão satisfeitos com sua produção, entendendo que existe um contexto muito maior, que tem que ser avaliado, não apenas de explorar a terra, mas dar algo em troca também, e o fornecimento desses alimentos saudáveis nos interessa para que se possa servir a uma população e que com isso aconteça o melhor do ponto de vista da nutrição. E aos produtores também, cabe aqui uma ressalva de que é preciso também que esses produtores busquem, que possam atingir os seus sonhos, inclusive sonhos de consumo, respeitando as limitações e as condições que são impostas pela regulamentação e pela certificação dos produtos de origem orgânica. O princípio é isso, né? Eu falo, ah, você quer produzir orgânico? Eu digo assim, o produtor orgânico já começa nem de casa. A relação com a família, a relação com a comunidade, e assim vai avançando. A relação que você tem em respeito à natureza, ao meio ambiente, até o nosso lixo é monitorado, cada lixo é uma coisa, tem o lixo seco, o lixo orgânico, aquilo que o resíduo que vai para os animais, então começa daí. Aí que eu vou entrar, parte produtiva. Antes da parte produtiva, tem vários critérios que a gente tem que levar em consideração. Não é só chegar e falar, ah, você quer produzir tal coisa? Vamos lá produzir tal coisa. Não. Se você não tiver o inicial de tudo, se você já não tiver uma boa relação com a natureza, você não vai conseguir avançar no sistema orgânico. Tem que ter amor, tem que gostar. E veja no próximo bloco como é feita a produção de sementes de cítrus sem sementes. No quadro Janela Rural, conheça a pesquisa da Embrapa na conservação de butiazais. E veja no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto